Olá, as delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou conversar um pouco sobre por que uma mulher aceita ser constantemente traída e continua na relação. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, no meu banco de informação, vários links, sendo que um deles é a fórmula da reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você o perdeu. Eu resolvi trazer esse assunto em pauta devido às supostas traições do cantor Saulo Pôncio em relação à sua esposa, Gabi Branch, que é uma influencer muito conhecida na internet. Ele supostamente estava conversando no pé do ouvido de uma terceira pessoa e recentemente também existem imagens envolvendo ele entrando em um hotel com outra pessoa que não é a esposa dele. Enfim, supostamente existem casos de traições de uma forma reiterada, de uma forma constante. E a pergunta que fica é por que algumas mulheres aceitam isso, né? O Gabi é uma mulher muito bonita e a questão financeira não é algo que devemos considerar, porque se bobear, ela deve ganhar até mais que ele, né? Eu acompanho o trabalho dela, ela faz bastante jobs, ela faz bastante publicidade, né? Ela é uma influencer muito conhecida, marcas a procuram aí pra fazer trabalhos, enfim. A questão financeira não seria aí um motivo pra ela aguentar tudo isso. Muito mais forte que a questão financeira, gente, é a dependência emocional que uma mulher tem em relação ao seu companheiro, seja ele namorado, marido, enfim. E é muito forte isso. E agora, gente, eu não tô falando exatamente da Gabi, tá? Tô falando de uma forma geral pra gente pensar o porquê algumas mulheres ficam com embustes, né? Por que uma mulher independente, uma mulher que tem o seu trabalho, aguenta esse tipo de coisa? Porque nada justifica, gente, uma mulher ficar com um cara, principalmente num caso até dela, que é público, né? Publicamente o cara tá aprontando e deixando ela numa situação difícil, porque todo mundo fica falando e comentando, a chamando de corna, né? E ele sempre quando apronta, depois dá presentes. Agora no aniversário dela, ele deu de presente um show dele, né? Tipo, enfim, é uma situação bem difícil. Mas vamos analisar aqui, falando de uma forma bem geral, o porquê algumas mulheres aceitam esse tipo de coisa. A dependência emocional, como eu falei, é uma dependência muito profunda, criando-se vínculos enraizados, né? A mulher, apesar dela ser independente financeiramente, uma mulher assim, forte até, Ela, muitas vezes, pode chegar na conclusão de que sem aquele cara, ela não vai conseguir mais ser feliz, de que ela precisa de fato dele na vida dela. Em alguns casos também, muitas mulheres acabam aguentando devido aos filhos, né? Eu sei que não justifica, porque tem sim como você cuidar do seu filho sem a presença aí de uma figura tóxica masculina, né? Mas tem muitas mulheres que são um pouco conservadoras, acham que isso pode acabar influenciando na criação dos filhos, que o filho precisa da presença do pai, e que pra elas também vai ser difícil educar o filho sem o pai. Enfim, existem muitas explicações e muitos cenários. Porque quando a gente fala em dependência emocional, é algo extremamente complexo, né? A mulher, ela se sente, de fato, conectada com esse homem, né? De uma forma muito profunda, e desconectar dele é algo que sozinha, muitas vezes, ela não vai conseguir. E aí que entra a terapia, porque a terapia faz entender o porquê dessa conexão com essa figura tóxica, né? Muitas mulheres que se baseiam, que se vinculam a esse tipo de figura tóxica masculina, elas tiveram na infância uma ausência de afeto, uma ausência de zelo e de cuidado, que muitas vezes fazem com que elas continuem neste cenário de desamor, né? Desamor, desafeto, desatenção. Porque é o único cenário que elas conhecem. Elas não foram amadas na infância, não tiveram um pai cuidador, não tiveram um amor, de fato, uma figura masculina que cuidasse bem delas. Então, elas nem sabem, muitas vezes, o que é ser bem cuidado, o que é ser bem amada. Então, qualquer homem tóxico que entra na vida delas, elas acabam aceitando, porque é isso que eu sempre tive e, provavelmente, é isso que eu vou sempre ter. Pensando em um possível cenário também, que faz com que a mulher continue com um cara como esse, é justamente o fato dele ser um abusador, né? Ameaças, né? O cara fala, se você me largar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se você me largar, eu vou me suicidar. Tem alguns que chegam a fazer esse tipo de afirmação, muita chantagem emocional em cima da mulher. Isso faz com que ela fique acuada, com medo de sair dessa relação. E tem muitos outros cenários, né? Tem cara que, muitas vezes, briga com a mulher o dia inteiro, aí sai à noite, trai a mulher e depois me dá culpa à mulher, porque ela não fez sexo com ele, sendo que como vai fazer sexo com uma pessoa que fica te maltratando o dia inteiro? E de tanto esse cara colocar a culpa nessa mulher, ela acaba acreditando que ela é a culpada mesmo, né? Então, assim, tem muitas mulheres que vivem com um peso muito grande em relacionamentos totalmente fracassados. E apesar de não ser o caso aí da Gabi, mas tem muitas mulheres que ficam em relacionamentos onde o cara sempre trai por questão de dependência financeira também, né? Então, o cara, no começo do relacionamento, já começa a colocar empecilhos pra mulher não trabalhar e a mulher acaba cedendo e fica em casa. Nunca, absolutamente nunca aceite parar de trabalhar porque um cara tá te pedindo. Você tem que ter a sua independência financeira, você tem que ter a sua autonomia pra, se precisar sair do barco, você ter como se sustentar. Porque tem muitas mulheres, veja bem, a situação não é tão simples, né? Tem muita gente que pode pensar assim, ah, mas é só largar o cara e começar a trabalhar. Sim, mas vamos supor que você tá com esse cara já há 20 anos e você foi dona de casa a vida inteira, sabe? Você até já perdeu aí o seu ofício, às vezes a idade também já tá um pouco mais avançada, tem algumas mulheres que estão até doentes. É bem complicado, o mercado de trabalho não tá fácil, a gente sabe que existe também um certo preconceito em relação à idade. Então, não é tão simples assim, ah, mas é só voltar a trabalhar. Não. Então, você que tem o seu trabalho aí, sabe? Fica firme no seu trabalho. É muito bom, gente, nós como mulheres teremos a nossa... É isso tanto homem quanto mulher, né? Mas falando aqui no contexto que eu tô falando de mulher, a gente tem o nosso dinheiro, sabe? Pra comprar as nossas coisas, sabe? Ter a nossa independência. Tem cara, até que eu já vi, gente, situações horríveis. O cara vai ficar jogando na cara, que compra as coisas pra mulher. Mulher tem que ficar pedindo dinheiro, assim, até pra comprar um absorvente, sabe? Porque o que o homem tem que fazer? Se a mulher decidiu cuidar da casa, se ela tá ali cuidando do filho, ele tem que, voluntariamente, todo mês, dar um X valor pra ela, né? E depois ela decide o que ela faz com esse valor. Mas tem que ser assim, porque a mulher chegar ao ponto de ter que pedir pra comprar um absorvente, gente, é inacreditável. Outro caso também que a gente pode apontar aí como motivo, é que tem muitas mulheres que não querem sair da sua zona de conforto, né? Então, elas estão numa situação financeiramente interessante ali com o parceiro. Elas meio que fazem vistas grossas para a traição, a fim de não perder aí toda a comodidade, todo o conforto. Isso acontece muito na outra sociedade, né? Aqueles caras super ricos, Aquela mulher que só vai pra academia, né? Só fica em festas, em compras, e ela sabe que aquela vida tem um preço, né? E o cara apronta geral, mas no final do dia chega aí com presentes, viagens e tudo mais. É uma opção, é uma escolha como tudo na vida. Outro motivo está atrelado em relação ao conservadorismo, né? Tem mulheres que elas não aceitam estar nas condições, assim, de uma mulher separada, porque a amiga dela é casada, a irmã dela é casada, Ai, meu Deus, o que a minha mãe vai falar? O que a vizinha vai falar? O que as pessoas vão falar? Eu fracassei, eu não consegui... Enfim, ela acaba aceitando tudo isso devido à sociedade, sabe? O que as pessoas vão pensar? Ai, eu vou ficar separada, vou ficar divorciada. E tem outras que também pensam assim, Ah, ruim com ele, pior sem ele, sabe? Tipo, o cara, ele é totalmente tóxico, mas melhor eu ficar com alguém do que ficar sozinha. Enfim, é bem triste, né? Não é isso, porque, na real, ninguém precisa aguentar pessoas tóxicas. Você consegue, com certeza, uma pessoa que vai te valorizar, que vai te amar como você merece ser amada. E é muito melhor a gente ficar na nossa companhia, até ficar sozinha que seja, do que ficar com uma pessoa te desrespeitando todo o tempo. Então, basicamente, são esses os motivos aí que podem levar algumas pessoas a continuar nos relacionamentos, mesmo sendo traídas. E como que a gente muda isso? Eu descubro uma traição, o que eu faço? Em alguns casos, a separação vai ser o caminho melhor a seguir, principalmente quando o cara tá aprontando de uma forma reiterada. O cara sempre apronta, né? É diferente de um cara que muitas vezes apronta uma vez, pediu perdão e nunca mais aprontou. Mas, poxa, o cara tá te metendo galho sempre? Aí, não dá, porque é uma questão de caráter, tá? Toda traição tem que se analisar da caso a caso. E você tem que se conhecer pra entender o seu limite e a sua tolerância. Tem pessoas que não vão aceitar a traição, né? Porque existem até alguns canalistas que falam que a traição é algo... É como uma taça que se quebra, né? Não tem como você depois juntar ali. A traição é um marco, certo? Por mais que haja perdão, a pessoa, ela volte e esteja arrependida do que fez, é como a gente pensar numa ferida. A ferida, ela pode se curar, mas a cicatriz da ferida vai estar sempre ali. Por isso que a traição é algo bastante delicado e difícil, porque o casal vai ter que elaborar bastante isso. Ainda que a mulher perdoe o cara, eles vão ter que passar por um momento de tratamento, um momento ali de fortificação desse relacionamento, uma terapia de casal, né? Porque não é só, ah, tá? Eu te perdoo, vamos voltar. Não, tem que entender exatamente o que aconteceu, né? Porque o casal vai ter que elaborar muito bem essa questão, até mesmo pra mulher voltar a se sentir segura nesse relacionamento e a ter confiança de novo nesse homem, né? Porque, afinal, todo relacionamento que passa por uma traição, se não for bem trabalhado, acaba que não é a mesma coisa, rola muita desconfiança. E voltar com alguém, pra depois ficar também com a pulga atrás da orelha, ficar toda hora querendo saber onde a pessoa tá, ficar brigando, não é legal. Então, se você decidir voltar, vai ter que aí investir no relacionamento, vai ter que investir nessa questão pra que seja restaurado. Eu acredito na restauração de um relacionamento, contanto que quem traiu esteja disposto a melhorar e a não cometer o mesmo erro de novo, né? Porque o cara traiu, aí a mina, ela perdoa, e depois o cara apronta de novo. Aí não dá, né? Aí apronta de novo, e de novo, e de novo. Aí não dá. Eu acho que as pessoas, elas têm direito, digamos assim, uma segunda chance, mas ninguém tem o direito de fazer ninguém de otário, né? de trouxa. Então, assim, cuidado, né? Resolveu dar uma chance, gosta da pessoa, às vezes tem filhos juntos, né? A gente tá falando de cenários bem complexos, que não é simplesmente assim, ah, vai lá e separa. Não é bem por aí. Mas se o cara não mudou, é um direito seu se separar. Você não merece ficar com uma pessoa que não valoriza o matrimônio, que fica te chifrando por aí. É bem delicado esse assunto, né? É um assunto que merece aí reflexão, mas tem que sim elaborar essa questão. Voltou com a pessoa que te traiu? Os dois têm que caminhar pra terapia, os dois têm que conversar muito sobre isso. Porque vai existir sempre, como eu falei, um marco no relacionamento. A cicatriz, ela vai aí ser tratada, mas ela vai sempre estar ali, né? No relacionamento. Porque o relacionamento, ele foi maculado. Ele foi... Sujou o cenário, sabe? Quando a pessoa vai lá e joga terra, joga sujeira na sua cama. Pra mim, traição é isso. A pessoa suja aquilo que era para ser imaculado, certo? Que era pra ser puro, limpo, transparente. Porque o relacionamento tem que ser isso. Tem que ser algo livre de mentira, de sujeira, de... Sabe? Tem que falar na cara ali tudo que tá sentindo, pôr pra fora, conversar, dialogar. Tem que ter muita conversa. Então, é basicamente isso que eu queria falar. E vocês de casa? O que você acha sobre isso? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante. Para o crescimento do meu canal aqui no YouTube, tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique em você, já se está inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão. Um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau.